Bem amigos, bom dia a todos, é realmente aqui numa manhã agradável, mas com alguns pinguinhos de chuva que chegamos aqui à freguesia dos altares, parece que há aqui algumas obras a acontecerem estamos nesta freguesia onde fui criado também em pequeno, estive aqui na escola aqui tenho muitos amigos, aqui a gente vinha para o cinema antigamente, para a Casa da Música e estou nesta freguesia, estou chegando aqui também ao famosíssimo restaurante Caneta uma das referências gastronómicas que temos aqui na nossa ilha estou aqui na rua lateral que dá para o parque do restaurante estou a notar que a rua realmente foi agora arranjada acabou mesmo ontem ou anteontem de ser arranjada está bastante boa realmente havia já aqui alguns buracos, o tapete de asfalto estava um bocado estragado vou estacionar aqui o carro no parque privativo do restaurante estou aqui a notar que o parque já está também alcatruado estava em pedra e bagacina vamos saber, estou aqui então vou fazer aqui uma pequena visita aqui ao meu amigo Manuel e à sua esposa Ana como vê está uma manhã boa esse restaurante como já disse uma referência e que os seus proprietários batalham bastante para que realmente seja um restaurante com o máximo de aceio e com uma carne, uma carne de excelência realmente conheço um pouco da história deste restaurante e é realmente uma luta constante para manterem sempre altíssima qualidade na sua carne e primam por isto também um restaurante bastante com uma arquitetura e realmente com um mobiliário interior regional de requinte dá gosto ver vamos então novamente aqui ao parque como podem ver o tapete de asfalto o restaurante aqui também, aqui um pouco atrás está em obras portanto sempre um restaurante sempre a investir no futuro e com ideias de sempre melhorar, melhorar o serviço aos seus clientes que é uma das grandes preocupações dos seus proprietários oferecerem sempre a mais alta qualidade tanto em higiene como em qualidade dos produtos servidos como sabem usem a carne mais famosa do mundo angus e airford e cá estamos no parque o proprietário do restaurante Caneta resolveu fazer mais um investimento para o conforto dos seus clientes e também mandou alcatruar este parque que é um parque privativo do restaurante estava em pedra e bagacina e agora está aqui como vocês veem tem lugar para 22 viaturas é mais um investimento do restaurante Caneta nos altares tudo para bem servir os seus clientes e realmente fica outra limpeza, outras condições e é assim amigos e viemos também agora aqui um pouco mais abaixo mais abaixo por acaso cheguei agora aqui à Ribeira dos Gatos estamos aqui a ver o senhor presidente, o salvador presidente da junta de freguesia ou estou mesmo aqui a terminar este pavimento aqui na Ribeira dos Gatos está bom eu quero ser o primeiro gajo a passar aqui na Ribeira dos Gatos depois está pronto já viste o que é um bota asfalto isso agora ficou bom isso ficou aí que foi uma maravilha isso agora está para a rezação à avenida mas isso com o sol aqui estava cheio de broacos antigamente era só broacos mas vocês então trabalharam bem aqui, não é? a gente se amoucemos uma empresa que a gente trabalha em qualquer um lado com o dinheiro a nível Osoros, não, ninguém que mais venha até que não o vi é sempre a bomboa é sempre a bomboa logo que haja dinheiro, vocês renovam isso tudo a gente trabalha de noite e de dia não tem que ser, está bom, está bom tchau e sou realmente o primeiro a passar aqui eles acabaram mesmo agora de alcatruar aqui esta canada como sabem as canadas pertencem às autarquias neste caso à Câmara Municipal de Angra do Euroísmo já que estamos no Conselho de Angra e esta Ribeira dos Gatos tinha sido alcatruada há mais ou menos 30 anos 30 anos e agora já estava numa situação de vários buracos ainda que há tempos passei por aqui no meu carro e notei realmente que tinha uma degradação grande e agora sim, agora está aí para mais 30 ou 40 anos já não apanho outra renovação destas em vida ficou bom, agora ficou bom tudo o que seja arranjado é outra limpeza é bom aqui para os moradores para quem realmente frequenta e vem aqui para esta canada olha, temos aqui uma galinhinha branca uma galinhinha branca faz-me lembrar uns ovinhos amanhã tenho que ir à casa da minha amiga Hélia para ver se realmente ela já tem alguns ovinhos caseiros é, está bom olha lá, lá ao fundo temos os altares os pastinhos verdes isto aqui tudo bem arranjadinho ali em baixo estava o senhor presidente da junta a junta, portanto isso foi isso são verbas que a junta que são dadas à junta de freguesia através da câmara para renovarem, para melhorarem aquilo que está mal e realmente esta agora aqui está bastante boa tem aí mais 3 ou 4 canadas aqui na freguesia dos altares que também estão a precisar também em urgência de serem, de terem um pavimento modificado estou a lembrar-me por exemplo ali da da vinha velha também que está a ficar mal e mais 2 ou 3 canadas aí que é preciso realmente terem atenção e aos poucos e poucos eu acredito que eu acredito que os responsáveis estão atentos e querem sempre melhorar quem é que não gosta de melhorar a sua terra mas também o dinheiro por vezes não dá para tudo mas é preciso realmente digamos que terem atenção e não deixar muita degradação acontecerem nas estradas o que já acontece também a nível de estrada nacional mas a estrada nacional como sabem é do é da responsabilidade do governo regional mas já tem muita parte aí que é preciso é preciso realmente que se meta mãos à obra senão isso isso fica cada vez pior cada vez pior mas olha o que se sabe é que a Ribeira dos Gatos está aqui que é um luxo e eu fui o primeiro a passar sou o primeiro caminhante a passar depois de pronto é assim está aqui ainda o Alcatrão ainda está quentinho e as cozinhas bem feitas são sempre bem feitas o aceio é sempre o aceio e temos que lutar pela nossa terra e fazer com que isto realmente resplandeça quando alguém nos visita e para nós próprios um obrigado a todos um bem-haja um abraço amigos e voce o BD Artes e a terceira leva os imigrantes de tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes bailinhos de carnaval dão-se o melhor teatro popular são filmados por um profissional dando ao redor da ilha a filmar das festas tradicionais às estouradas de tudo um pouco ele vos mostra DVDs com diversas marradas festas locais que são nossas e vossas Ivo Silva até à optimícia da terceira para vocês Ivo Silva até à optimícia da terceira para vocês E aí E aí E aí